Música Cabelo da Tony, calde pra mostrar que é de vilão Lá do bala e lá do bem, mas é bom, mas não é bom, bom O toque da roneteira aí viveu, inclusive, vela Vem a preta e vem a banca que nós joga na canela Use montadinha cá, em cima da CPV Vem que eu quero, peço o olho, vai pra puta que pariu Vai, a cada segundo nós dá uma acelerada E a cada acelerada é um tipo de risada Vai, que o meu fizeram os fios e ele já até descobriu O perdido aqui é nóis, quero ver o sol me pegar Vem que aqui nós dá risada e volta pra acelerar Eu cabelo da Tony, calde, calde, quero ver o sol me pegar Vem que aqui nós dá risada e volta pra acelerar 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 16, 1, 12, 13, 15, 21, 13, 14, 20, 32, 15, 24, 13, 15, 24, 15, 16, 16, 16, 16, 28, 14, 24, 17, 25, 21, 15, 28, 32, 15, 21, 20, 16, 27, 22. Vai acabar com o meu buraco de trás Vai com o outro e botão Vai, 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 vai Tu me pegou, sabe, amor Tu me enganou Vem, vem, DJ, minha rocha patriota Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição Tô com a minha tia, a minha tia Bota na chuva, bota na chuva É o bocetinho, bota na chuva É o bocetinho, bota na chuva É o bocetinho, bota gostoso Que faz gostoso, que faz gostoso Que faz gostoso da sua pirata Que vai rebolar Tenta firme, canta tac Tenta firme, canta tap Tenta firme, canta tat Pode fazer o que você quiser É o bocetinho, bota na chuva É o bocetinho, bota na chuva Ah, Johnny, lei rouou e botou achar Claro, não, pode fazer o que você quiser About o meu buraco Eu gostei e pinte só pra mais Úqqo! Refora e foda Refora e foda Refora e foda Refora e foda Foda-se uma puta, trepa-se, foda-se uma puta, vai!